O brasileiro sabe reconhecer uma boa cerveja, né? Excelentes marcas competem todos os dias em todos os mares do Brasil. A Kaiser é uma delas. Evidentemente, todas dizem que têm essa qualidade, mas como demonstrar isso? Bebendo. Ô, Fritz, nada como um mestre cervejeiro alemão para comprovar essa qualidade. Grande no sabor, grande na qualidade. Kaiser, uma grande cerveja. Paco, Zé Gunon. Pode me pegar. Hoje eu fui ao caixa eletrônico Itaú fazer uma remessa de dinheiro para minha mãe. Presente de aniversário, cortinas novas para a sala. Ela ainda mora na mesma cidade, no mesmo barro, na mesma rua, na mesma casa em que eu nasci. Já buticava o molecá de bem-te-vim, só eu mudei de lá e vim morar aqui. Outra paisagem, outra cidade, outro lugar. Para se viver, para se sentir, para se provar. E aqui estou eu, vivendo e vendo acontecer. O dia a dia, o faz de conta e o prazer. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da vida. E o Itaú está sempre perto de você. Caixa eletrônico Itaú. O Itaú está onde você precisa. Há momentos em que você vive só para trabalho. Mas há outros em que você só quer viver com a maciez de Blender's Pride. Blender's Pride é o uísque mais macio que existe. Blender's Pride. O tempo amaciou para você. All Star para crianças. Vá, vó, títio, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Temperamentais estas estrelas. Eu amo alfato. O dia vai me levar Desculpa, mas esse aqui é o seu filho e esse aqui é o meu E o importante é chegar Em homenagem ao Natal mais bonito do mundo, as Casas Bahia tem de tudo pra você Dormitório Bartira Brasília Casal, 1890 Colchão Soft Espuma Solteiro, densidade 23,399 Casas Bahia Não espere mais para tornar um dia inesquecível Meia aliança de brilhantes legítimos em três pagamentos sem juros Dê um presente da Relojoaria Suíça hoje mesmo Você vai ver uma das coisas mais gostosas que você pode fazer em casa Uau, você nunca fez isso antes Ah, novidade Hum, é uma delícia E você, gostou? Quer mais? Chegou a novidade mais gostosa dos bolos Royal Novo Brownie Royal Não, 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 não Não, 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 não E agora estava trazendo dinheiro vendendo barato E agora ainda criou a promoção, menos 20 Esse mês, todo produto que tiver essa etiqueta custa 20% menos Já pensou? O menor preço e ainda com vinte porcento de desconto Troca para um Larry Moura Nesta quinta-feira, nos melhores cinemas Steven Spielberg e Robert Senex Levam você de volta para a magia De volta para o futuro Michael Fox e Christopher Lloyd Em De Volta para o Futuro, parte 2 Troque 15 embalagens plásticas do leite Leco Por um fichário de receitas Nas filiais da Drogaria São Paulo As embalagens serão doadas pela Leco Ao Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba Iniciativa Leco A mais completa sessão de lingerie Está na Dillards Produtos Valisera e Lycra Por 85 cruzados novos Você se sente fraco Toda vez que levanta seu portátil Você precisa de um TV de colo Sem Pitoshiba Soluções melhores em telas Maiores ou menores O gato é um animal difícil de domesticar Adora sair à noite Às vezes em bandos Mas quando sai pra caçar Sai sozinho O gato adora ser acariciado Mas quando se sente atraiçoado Bota as garras de fora A maioria deles A maioria deles Como perseguidos Fogem pra cima do muro No reino animal Os gatos são os mais elegantes Neste Natal em nome da ecologia A Santa Marina está dando de graça milhões de sementes de pinheirinho nos pontos de venda Plante o seu Com as sementinhas na terra e os produtos Santa Marina na mesa Você terá um Natal mais feliz por muitos e muitos anos Olha, bufeira, bandeirante O pimentão verdinho O tomate Quem vai levar? Eu quero Quilo de tomate Mas você não me engana, hein? Eu não me engano na hora de escolher Eu não me engano na hora de pesar Na balança que funciona De verdade Nem na hora de cobrar Mas na hora de dar troca Bufeira, bandeirante Brincadeira pra dar e vender Olha, bufeira, bandeirante Para quem procura a origem da pureza do som A Panasonic lança a nova linha Crystal Sound Nova linha Panasonic Crystal Sound A tecnologia Panasonic chegou a seus ouvidos Numa noite de dezembro Há muitos anos nasceu a tradição do Panetone Balduco E o Natal ganhou esse sabor especial que todo mundo adora Panetone Balduco O gosto do Natal Eu queria ver alguns modelos de calcinha e sutiã Claro Bem, nós temos uma linha de algodão com lycra Essa é jamais o meu estilo E renda? Você vai ter alguma coisa com renda? Temos este modelo em renda Isso que eu tava procurando Pode embrulhar A Malu Vai adorar Vou usar o já noite mesmo Se eu fosse você, só presenteava Valizer O Rex nunca viu nada como os ferros a vapor Valeta A linha mais inteligente Que vai deixar tudo lisinho na sua casa Não é mesmo, Rex? Valeta 50 anos de casa Meias Aço Point 21 A nova geração de meias O tempo passa e a meia do século 21 já chegou Aço Point 21 Garantia de que o futuro também será assim Aço para o papai Aço para o filhinho Ninguém vai comprar brinquedos nas lojas americanas A brincadeira inventa a promoção vender mais caro E tomar o dinheiro desses troços Ah, papai, eu quero os meus brinquedos Neste Natal não tem pra ninguém Seja qual for o preço dos outros As lojas americanas têm sempre o menor preço Brinquedo parado Onde ninguém te engana Só nas lojas americanas Whisky importado é caro demais Whisky nacional, você não quer Então, seu whisky é Nato Nobilis Porque o blend de Nato Nobilis É elaborado com malte superior 100% escocês E contém mais malte que os whisky nacionais O sabor superior de Nato Nobilis Conquista na primeira dose Nato Nobilis Blend com malte 100% escocês Mais um brasileiro que gosta de levar vantagem e tudo, certo? Errado Com todo mundo levando vantagem em tudo O Brasil nunca vai levar vantagem em nada E daí, malandro A situação vai pesar Campanha da Volins Para dar um jeito no jeitinho Algumas vezes você acha que sua sala é pequena Mas não é É seu TV que não tem tela plana Sempitoshiba Soluções melhores em telas maiores ou menores Para algumas pessoas Certos prazeres são tão valiosos quanto ouro Como Chivas Regal Chivas é o Scott 12 anos mais famoso no mundo inteiro Chivas é um sofisticado e refinado prazer Para quem só se contenta com o melhor Chivas Regal O prazer que vale ouro Eu vi Eu vi Eu vi Eu juro que eu vi Eu vi Promoção, juro que vi Top Plus Preços que você nunca viu E depois do Natal nunca mais vai ver Eu vi Eu juro que eu vi Eu vi E os outros nem chegam aos pés do... No meu subeste Tanto que logo em seguida eu comprei o segundo E tempos depois O terceiro e o quarto Não fico sem meus televisores E não troco por marca nenhuma A família Mitsubishi Ele é feito com ingredientes naturais É novo e transparente Minerva Super Tem mais consistência É mais prático pra usar E tem o cheirinho De limpeza do limão Novo Minerva Super Louças brilhantes Roupas limpinhas E gostosas de usar Minerva Super Mais consistente Rende muito mais Neste Natal Presentes Mapping Presentes Black & Decker Ferro automático Por 189 Aspirador 990 cruzados novos Natal com Mapping Quando não estou dirigindo Ou atuando Eu continuo trabalhando nas telas Eu solto os personagens Que estão dentro de mim Pintando Faça como eu E colecione o curso Desenho e Pintura A cada 15 dias Um volume ilustrado Vai ensinar tudo Sobre todas as técnicas De desenho e pintura Você pode ganhar um ateliê completo E trabalhos de artistas famosos Agora você só não pinta nas telas Se não quiser A editora Globo Pinta pra valer Esther e Mônica Adoram comer no escritório Será que vão trazer almoço pra nós? Ela sempre pega Um incrível McSala Premium Do McDonald's Nossa Que diferente O seu também viu assim separado? Como será que faz? Elas sabem É só juntar os dois Simples Assim separados O sabor é muito melhor Carne quentinha E a salada fresquinha A carne é quentinha E a salada fresquinha Claro Por isso que vem separado É É uma ótima ideia Só que ninguém pensou nisso antes Só o McDonald's Construtora limitada Suas ordens Ah, doutor Peixoto É claro que eu me lembro do senhor O Afrânio É O Afrânio acabou de sair E o César ainda não chegou O senhor gostaria de deixar recado? Doutor Peixoto Se você quer fazer sua obra Sem mão de obra É claro que eu estou ouvindo Procura com o Cid Eu mando Eu mando, doutor Peixoto Com o Cid Construção pré-fabricada E pós-garantida Já é Natal, Nachique Antecipe suas compras Tapete nylon 10 milímetros Todas as cores Apenas 650 Tapete tipo persa Várias marcas Apenas 790 É só até sábado É só, Nachique Ligue 293-3344 A primeira cerveja brasileira Em lata de alumínio Tinha que ser Skol Skol Pela segunda vez A primeira E Tom Skol Todo mundo já sabe o slogan da Casa Centro Casa Centro Esqueci Centro da casa Do shopping Do eletrodoméstico Do centro Da casa Casa Centro Sobre centro Você não vai dar O melhor preço que encontrei TV a cores Filco Itachi 20 polegadas Só 4.690 Casa Centro O centro dos eletrodomésticos Nos shoppings Ou se você preferir O shopping dos eletrodomésticos No centro O uso indiscriminado De agrotóxicos Estava causando Muitos problemas Mas agora Quem planta Quem colhe Quem come Pode respirar Aliviado Foi aprovada A nova lei estadual Dos agrotóxicos Que vai orientar E fiscalizar Fabricantes Comerciantes E produtores rurais Procure orientação Na Casa da Agricultura Mais próxima Secretaria de Agricultura E Abastecimento Governo de São Paulo Novo Tempo Trabalho E desenvolvimento Pra quem tem em casa Um gatinho agitado Só tem um tênis Que não perde o ritmo Tênis pop Pra quem põe Um mundo de pés Para o ar Se você deixar Aquela fumacinha Cheia de gordura Toma conta Da sua cozinha E acaba Tomando conta Da sua mulher Ponha um sugar Na sua casa Sugar Tão necessário Na cozinha Quanto o fogão Quando fabricamos Uma mala primícia Nós pensamos Na pior viagem Que ela pode fazer Nós pensamos no pior Para você ter a melhor Talvez por isso Primícia Seja a mala Mais vendida Do Brasil Em todas as agências Do Unibanco Há um lugar concebido Especialmente Para atender O cliente exclusivo A Unia Agência Lá tem um caixa exclusivo Onde ele pode fazer Depósitos Saques E pagamentos Sem enfrentar a fila Na Unia Agência Ele é atendido Por um gerente De contas Com toda a privacidade É por isso Que os clientes exclusivos Vivem sorrindo Unia Agência O lugar onde o Unibanco É mais único A felicidade acontece É só você querer Feliz Muro de Shopping Para você A nova bola Do Colgate Embalagem Plástica Vem com esse bico Mais econômico E mais prático E tio Fica em pé Fórmula mais cremosa E com bico exclusivo Novo Colgate Embalagem Plástica E Toda criança Já escreveu Uma cartinha Para o Papai Noel Pedindo brinquedos Roupas Falando que foi Bozinha O ano inteiro É com esse Espírito Que o Poli Shopping Center Guarulhos Vai dar centenas De presentes A melhor carta Ou desenho Que descrever O espírito de Natal Peça para o seu pai Pegar a sua ficha De inscrição Em uma das lojas Do Poli Antes que seja tarde Poli Shopping Center Guarulhos Aqui O presente é todo seu Minerva Plus Mais concentrado Mais econômico Mais suave Perfumes mais gostosos Minerva Plus Em cinco perfumes Em homenagem ao Natal Mais bonito do mundo As Casas Bahia Tem de tudo pra você Refrigerador Brastemp 320 litros 3,590 Fogão Brastemp Quatro bocas Acendimento automático Total 1,990 Casas Bahia Façamos 1990 Com ideias E coragem Nicolai Como as melhores Vodkas importadas É feita só com Destilados De cereais nobres Só Nicolai Tem a pureza Das melhores Vodkas do mundo Vodka Ou é importada Ou é Nicolai A proteção total Porto Seguro Criou a maneira Mais eficiente Para proteger O toca-fitas Do seu carro Block Tape O melhor amigo Do seu toca-fitas Faça um seguro Com cobertura De toca-fitas E ganhe um Block Tape Fique tranquilo Porto Seguro Mais que seguro Proteção total Eu vi Eu juro Juro, juro Eu vi Eu tô louco, gente Promoção Juro que vi Top Plus Preços que você nunca viu E depois do Natal Nunca mais vai ver Revele sua beleza natural Descubra-se com carece O seu banco que já era ágil Com a mais completa linha de serviços Agora Tem mais pra lhe oferecer É a conta remunerada O rendimento É diário E automático E o saque Imediato É bom ter conta Num banco assim Ah, esse banco Este BBC É mesmo um banco bom, companheiro Em homenagem ao Natal mais bonito do mundo As Casas Bahia tem de tudo pra você Dormitório Bartira Brasília Casal 1890 Colchão soft espuma Casal Densidade 23 599 Casas Bahia A Doceira Offener Apresenta as suas delícias Para a ceia de Natal Deliciosa estola Impreparada Igualzinho ao europeu O exclusivo bolo rei Com muito sabor de festa E a tradição da sua lenda Doceira Offener Produtos artesanais Adoro aventuras Mas na hora de comprar brinquedos Vou direto à DB Na DB Brinquedos Suas compras são rápidas Como uma flecha Preços mais baixos Grandes estoques A maior variedade E você escapa Daqueles anúncios incríveis Que são um verdadeiro furo Compre na DB Brinquedos E não cai em armadilhas Brinquedo é na DB Onde tudo é mais barato pra você Mergulhar Descer a grandes profundidades Ter o mar como desafio E conhecer o seu limite Citizen Aqualem O primeiro relógio Com sensor eletrônico De profundidade embutido Máxima memória De profundidade e alarme A Citizen foi fundo Em relógios de mergulho A burocracia era com o associado Agora passaram pro médico Não Eu pulei fora Aqui Entrei pra Golden Cross Altas mudanças, hein? A Golden Cross, inclusive Estudou a minha carência Noutro plano de saúde O que é, filhinha? Mãe, eu quero cartão Que nem esse com o nome da gente E tem mais, hein? Estamos saindo de férias Férias? Claro Não tem Golden Cross No Brasil inteiro? Entre para a Golden Cross E fique de bem com a vida Golden Cross Saúde em primeiro lugar Quem é que sempre faz tudo com carinho E faz tudo com jeitinho Pra família alegrar E consegue de repente Sem perder o sorriso Num momento de improviso A alegria no lar Quem é que faz tudo com amor E põe na mesa O melhor sabor Aqui tem Doriana A gente logo vê E os elogios São todos pra você Com Doriana O sabor que a gente lá go vê É Doriana Os elogios São pra você Vou dar um pulo até o MAP Lá tem todos os brinquedos A boneca ganha, neném Vou levar pra Dani Interessante Super massa da estrela Para o Rodrigo Caminhão pro Bruno Picape pro Leonardo Vejam só Bolsa de valores da Grom Vou levar também Estou esperando por você Venha me ver aqui No MAP Tudo em contigo O que você quiser saber Teatro, cinema E as novelas da TV O calor preferido Contigo O romance escondido A notícia e o astral Seu signo E até o seu par É só procurar Contigo Eu quero estar contigo Pra você se apaixonar Pra você se informar Seu signo A notícia e tudo em contigo O que você quer estar 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 contigo Com Pirelli você sabe com quem é. Meus amigos, chegou a hora de elegermos um presidente. Um presidente que traga alegria e felicidade neste Natal e contribua para a fartura da nossa mesa e que esteja perto de nós em todos os lugares. Sabem quem? O Pão de Açúcar. O presidente do nosso Natal. Eleja o Pão de Açúcar, presidente do seu Natal. Estúdio Line, da L'Oreal. Gel, para fixar. Estúdio Line, produza, realte e desculpa. Multifixante, Estúdio Line, modele, dê volume. Spray, para fixar. Fixe movimento. Estúdio Line, estupa seus cabelos, a sua moda. Depois das compras, a família está despreocupada e feliz. O senhor está tranquilo, tudo bem, gastou muito. A senhora encontrou tudo o que queria e muito mais. E essa criançada bonita também foi? Estão contentes? É isso aí. No primeiro salão de Natal, a casa do Papai Noel, a maior doja do mundo. Brinquedos, eletrodomésticos, confecção, artigos importados por preços baixos. Amplo estacionamento, muita diversão e tudo, tudo muito mais barato. Primeiro salão de Natal, a casa do Papai Noel, a maior doja do mundo. Anhambi, de 9 a 24 de dezembro. Aberto, inclusive, aos domingos até 23 horas. Fruta? A natureza fez pra você. Mas para fazer a vitamina dessa fruta, você tem que fazer força, descascar, cortar, juntar cereais. Agora chegou o fruta e força. A força que você ia fazer já está incluída. Com aveia, açúcar, basta misturar com leite. Guarde sua força pra outras coisas. Fruta e força. Toda a força da fruta, sem fazer força. O Emura Home Center passou o ano inteiro vendendo barato. E agora ainda criou a promoção Menos 20. Esse mês, todo produto que tiver essa etiqueta custa 20% menos. Já pensou? O menor preço e ainda com 20% de desconto. Troca pro Emura. Whiskey Wall Street From New York Play it again. Aumente seu prazer em ter um Ford. Seja cliente da Sonervig. Alta tecnologia com atendimento mais avançado. Em vendas e serviços para autos e caminhões. O Natal feliz você faz assim. Com a família, com os amigos, no clima de festa, com os melhores presentes. Vara Pan, o lado mágico do Natal. Oferta de Natal do Esporte Fabiano. Você compra e paga com qualquer cartão de crédito e ainda tem 15% de desconto. Se preferir, em três vezes sem juros. Esporte Fabiano Tuiuti, 2501 Tatuapé. Oferecimento Nova Linha da Vene Snoop. Edisa Informática. E Ipiranga.